E foi demais, assim, fazer a biografia dele, muito difícil, porque a gente teve que pegar toda a vida que ele disse ter vivido, bater com a verdade, depois tirar o que, tá? Porque, cara, eu entendo, entendeu? Eu não consigo lembrar de coisas que aconteceram comigo há 20 anos atrás, como o cara vai lembrar há 60 anos atrás. Se você tá contigo, você me fala, tá, me fala da sua infância e dos seus amigos, eu vou começar a lembrar, mas se for bater com meus amigos, talvez não seja a mesma história. Você não vai lembrar se você fez uma coisa em 2001 ou 2002, não vai rolar. Não, a gente tava aqui, antes de conversar, eu tava tentando lembrar se era 2001, 2002, é. Exatamente, é. E, por sorte, ele tinha guardado muita coisa sobre ele, então eu tinha acesso a muitos jornais, então ele tinha guardado, por exemplo, a ata de fundação das produtoras de cinema, porque ele sempre foi um self-made man, assim, né, o Mojica, ele sempre fez as coisas muito sozinho, assim. Então ele, como ele não tinha grana, a família é muito pobre e tal, ele, pra financiar os filmes dele, ele montou escolas de cinema, escolas de atuação, onde a galera ia e ele dava aula, com 16, 17 anos, dando aula de teatro. E aí ele cobrava uma grana dessa galera pra galera trabalhar no filme. Entendi. E a gente achou uns negócios muito engraçados, que eram, assim, uma escala de quanto cada um pagou e que papel a pessoa teria. E ele falava, ah, se você pagar mais, eu te dou um beijo na mocinha. Se você pagar menos, então tem cara que, por exemplo, pagou pouco, ele só fazia papel de cadáver, só fazia, era tipo, não, é verdade, era muito engraçado, tinha escrito, é, é. Ah, o fulano pagou X, ele vai, sei lá, ele vai fazer um defunto, entendeu? Ele vai fazer o... Trabalhar em cima do ego das pessoas, né? O cara queria aparecer e fazer... Era o jeito que ele arrumou, entendeu? Que legal. O que a gente tá falando, começo dos anos 50, uma época que a indústria de cinema do Brasil nem existia praticamente, né? Só era cruz e tal. Exato. E ele fez as coisas sempre muito sozinho, assim. E ele decidiu fazer isso porque ele tentou, bateu na porta e ninguém aceitou, ou porque ele queria fazer do jeito dele mesmo e sem interferência? Cara, o Mojica nunca tentou nada, ele sempre fez as coisas sozinho. Ele filma desde, filmava desde 10, 11 anos de idade, a história dele é muito bonita, né? A família é a família de espanhóis, ele nasceu no Brasil, mas a família tinha nascido na Espanha. E eles moram em... ele nasceu na Vila Mariana, mas eles moram em Vila Anastácio, zona oeste de São Paulo, né? Que era um bairro proletário, assim, muita gente trabalhava em fábricas e era um bairro muito misturado. Tinha lituano, russo, espanhol, italiano, tudo misturado ali. E o pai dele ganha um emprego de gerente de um cinema. Então a família vai morar nos fundos de um cinema, Cine Santo Estevão. Então é maravilhosa a vida dele. Isso que eu ia falar, isso deve ter mudado a vida dele. Cara, a vida dele é tipo um cinema paradiso de verdade. Porque ele viveu quase a vida toda nos fundos de um cinema. Então ele viu os filmes da Universal, dos anos 30, viu todos os filmes que passavam lá. Pediu uma câmera quando ele tinha 8 anos de idade e começou a fazer uns filminhos, assim, meio amadores e tal. E com 12, 13 anos ele já fazia filme de 20 minutos com enredo. Mas sempre foi pro terror ou no começo ele tentou outras coisas? Ele fazia filmes fantásticos, assim. Então o gênero, por exemplo, um dos filmes primeiros dele era sobre... É como se fosse Alibaba e os 40 ladrões. Então ele pegou um palacete no Ipiranga. E eles se fantasiavam de árabes e aí tinha uma guerra entre árabes, assim. É muito legal, assim, sabe? E ele já fez um filme com 12 ou 13 anos chamado Juízo Final, que foi o primeiro filme de terror dele. Com 12, 13 anos, cara. E só posso fazer um convite pra galera? Porque, por coincidência, esse final de semana está reinaugurando a Cinemateca Brasileira. Gloriosa a Cinemateca Brasileira reinaugurando depois de dois anos. Com uma amostra do Mojica, do Zé do Cachão. E sábado, dia 14 e domingo, dia 15, vão ser exibidos os filmes do Mojica. Gratuitamente, tem que chegar lá uma hora antes. E no sábado, às 16 horas, eu vou estar lá num debate sobre a carreira dele. Com o Paulo Sacramento e o Denison Ramalho, dois cineastas que são muito fãs do Mojica. A gente vai estar lá falando sobre ele, sábado às 16 horas. Na sexta-feira, 13, amanhã, a Cinemateca reabre com a exibição de um filminético do Mojica. Que é a Praga, que é um filme que ele rodou, se não me engano, em 1980, em Super 8. E que nunca foi exibido comercialmente, mas foi recuperado pelo Eugênio Pupo, um documentarista. Porque foi perdido esse... Cara, o Mojica tem muitos filmes que foram perdidos, assim, que ele começou e não terminou. Porque como ele não tinha essa coisa de ter um produtor por trás... Ele ia fazendo. Ele ia fazendo, cara. Ele ia fazendo e, às vezes, ele não tinha grana pra terminar. Deixava o filme de lado, terminava depois. Ele fez coisas assim, do tipo... Ah, uma vez ele conseguiu grana pra fazer um filme. O Finis Omnis... Foi o Finis Omnis? Foi. E ele fez dois filmes sem avisar o produtor. E aí ele fez um filme pro produtor e fez o segundo filme pra ele. Entendeu? Sem avisar o cara. Coisas bizarras, assim. Já assim... É engraçado porque, de volta pro futuro, né? Se não me engano, o 2 e o 3 foram filmados juntos, né? É, que foram filmados na mesma época. Ele já fazia isso. Ele já fazia isso 40 anos antes. Sem avisar o dólar do dinheiro. Sem avisar, né? É, é. Não, e sem avisar os atores. Os atores não sabiam também. O que ele já... Ele fez um roteiro que os atores não entendiam nada, porque a história continuava. E ia gravando tudo picado. É, ia gravando tudo picado. E ele conseguiu fazer dois longas com o dinheiro de um. Entregou um longa pro produtor e ficou... É, ele era muito genial. Pra fazer esse tipo de coisa, ele era o melhor, assim. Fora essa coisa, né? De, pô, fazer uma escola de teatro pra formar... A galera, né? É. E o número de gente que... A quantidade de pessoas que foram formadas nas escolas dele. Fotógrafos, cenógrafos, atores. Muita gente, assim, que... Depois veio a trabalhar na Boca do Lixo. Veio a trabalhar no Cinema Novo e tal. Começou com ele, né? Ele formou muita gente, assim. E foi um cara... É um iconoclasta mesmo do cinema brasileiro. Um cara totalmente independente. Nunca teve... O único filme dele que ele teve algum tipo de ajuda estatal... Foi o último filme dele, em 2008. Que aí já é consagrado. É, porque... Foi o Encarnação do Demônio. E aí foi uma iniciativa, assim... Muito legal do Paulo Sacramento e do Denison Ramalho. Os dois cineastas que eram fãs do Mojica. Que organizaram essa produção pro Mojica poder filmar. Mas você vê, o cara que começou a carreira nos anos 50... Só vai filmar com algum tipo de ajuda em 2008. Entendeu? Mas ele conseguia ir pro cinema? Exibir os filmes dele? E como que funcionava? Pô, os filmes dele... Cara, em 68... O Mojica era o diretor mais famoso do Brasil. Então, mas como que ele... Se ele era independente, como ele chegava nos cinemas? Porque os filmes davam muito dinheiro. Ah, é? É, era uma outra época. Os filmes do Mojica, eles sempre foram patrocinados, financiados por particulares. Então, era assim... O dono de um posto de gasolina que dava uma grana... E ele ia lá e terminava o filme. Ou ele vendia cotas e tal. Entendi. E os filmes eram um grande sucesso, cara. Os filmes... No nosso livro, O Maldito, que eu fiz com o Ivan Finotti... Tem uma... Não me lembro exatamente o ano, mas eu acho que é 68. Ele tinha quatro filmes em cartaz em São Paulo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Porque desde 64 ele ficava lançando os filmes e os filmes eram reprisados. A gente tem que lembrar que nessa época não era que nem hoje que um filme sai com duas mil cópias. Os filmes saiam com cinco, seis cópias. Então, os filmes viajavam o Brasil inteiro. Ah, aquelas cinco cópias iam rodando... Exatamente, é. Se tá passando aqui em São Paulo em agosto, às vezes, oito meses depois, tava lá no... Você sabe como era feita a distribuição? Não. No braço, cara. Era uma pessoa que era responsável pela cópia e a pessoa levava aquela cópia debaixo do braço, ia no cinema, exibia, pegava a grana depois, dividia com o exibidor. E era assim que funcionava. Então, o Mojica, sei lá, a meia-noite levarei sua alma, de 64. Ele fez três ou quatro cópias do filme. Aí, uma cópia ia pra cima... Que era muito caro? Era muito caro fazer cópia na época, né? Ele não tinha uma distribuidora gringa por trás. Então, tem um cara chamado Virgílio Roveda, o gaúcho, que hoje é considerado um grande fotógrafo de cinema, um técnico muito gabaritado e tal, começou com o Mojica. E a profissão dele era essa, era levar os filmes nos cinemas. Então, o gaúcho viajou anos com uma cópia de um filme do Mojica, pro Brasil inteiro. Entendeu? Ia pro Rio Grande do Sul, ficava lá seis meses no Rio Grande do Sul, exibindo filme. Entendeu? Era sensacional, assim. Aí, ele pegava um percentual pro Mojica, né? Pra produção e tal. Tchau, tchau.